Antes de começar o vídeo, só vos queria lembrar que nós somos parceiros da Prozis e vocês não se esqueçam de comprar a vossa suplementação, tecnologia, roupa, tudo. Porque a Prozis tem de tudo. E tem também o quê? O nosso código. Código de seguir na Prozis dá 10% de desconto e ofertas no checkout. Por isso, você é o que é que está à espera. Os links estão na descrição. Foi este ou não? Está aí. Está aí, vocês dois. E ele, o martinho. Hoje foi. Estava aqui a precisar de vejo, mas já está. Dois que vieram. E vocês quatro foram sacionados para ganhar money money. Ui, lá. O que é que vocês têm na conta? Só para sabermos. Até vemos quem é o mais rico e mais pobre. Espera aí, por aqui, por aqui. O Paulo Delgado. 23 mil. Sim, senhor, o martinho. 41 mil. E o Dinis. 1 milhão e cento e tal. E o Martins Soares. 800, 895 mil. Ah, não está nada mal. Vamos fazer aqui uma batalhinha. 2 contra 2. Ah, não é luta. Vem cá. João PD, obrigado pelo Tair 2. Mano, muito, muito obrigado pelos 20 mezinhos Tair 2. Dei-me só um segundo. Muito, muito obrigado. João PD, estamos junto. Obrigado pela tua ajuda. E Cigano Falido, obrigado também pelos 8 meses mais frente. Grande abraço, Cigano Falido. Muito obrigado. E aqui há três mandagens. Vamos fazer assim, eu dou-te aqui, velho. Obrigado. O Paulo Delgado e o Martim encostem-se ali ao fundo e esperem até o chamar. A primeira batalha vai ser de vocês, que isto é perguntas. Ah, ok. Ok, diga-me. Vamos ter cinco perguntas. Mas alguém ir a responder depois? É, exatamente. Cinco perguntas. A primeira responder direito. Vais passar à final, que é para depois ir contra um daqueles dois. E quanto é que ganhamos? Ah, isso é surpresa no final. Ai, tá bem. Ai, ai, ai. É só falar um bocadinho mais alto, ó, Martim. Ou aproxima o micro. Mais ou menos. Não tenho micro, porque tipo, é por dentro dos fones. Ah, tá bem. Então vamos lá. Primeira pergunta para vocês dois. Isto tem a ver com tudo. Fora da RP, dentro da RP, vou apontar tudo. Ok, ok. Se eu, por exemplo, pegar numa arma e apontar, o que é que vocês têm que fazer? A regra da RP. O levantar os braços. Como é que se chama essa regra? Ah, fear. Fear fear, sim. Muito bem, Martim Soares está a ganhar um zero. Martim, um, dia zero. Agora ao Cardoso vais fazer outra pergunta. É a mesma coisa. Olá, Cardoso. Mas tu não me preparaste para isso. Eu também não estava preparado. Não, porque já havias preparado. Então vou fazer mais um encontro para essas noutras. Ok, dois. Bem, vocês dois, eu quero a definição exata do que é Power Gaming. Power Gaming é fazer coisas que fora... É, de forma de ser impossível. Para não ser impossíveis. É, basicamente sim. Muito bem, o Dinis já estou a ver que não percebe nada disto. Não é o Dinis, é bom. Acredito, é. Não, Dinis, que é o nome da CID. Já vem das regras. Já estou aqui a uns. Binex, muito obrigado para os leis, Jandro. Meu grande abraço. Se não quiseres, deixe-te dar uma volta de lá. Não vejo aqui da feira não. Se eu ganhar mais um, ganho. Vais à final. Ok, dois. Depois eu vou fazer aqui uma, Dinis. E se ele não souber, respondes tu, que estás a ganhar vantagem. Oh, Dinis, o que é que é VDM? VDM ou RDM? Via. Diz, desculpa. VDM. Pá, RDM é matar-se de sem motivo. VDM. Porém, por razão de insultos. VDM, não sei bem. Sabes o que é, Martim? Sei. É atropelar o propósito e sem motivo. Vai fazer do veículo uma arma. Sim, senhor. 3-0 para o Martim. Finis, podes abandonar o local. Ainda a pé. Não me podes dar coisas. É que eu estava a meio de uma soninha. Eu vou te dar bring back. Obrigado. Tiago. Achas que foi bom? Depois, mas não temos que ir à final, por isso. Espera aí, hein? Agora espera aí, tu. Vocês dois, se é uma batalha de perguntas, primeiro acertar. Estão cinco perguntas, primeiro acertar três, passa a fase final para ganhar prémio, está bem? Ah, está certo. O Cardoso vai fazer aqui a primeira pergunta. Olha cá, Cardoso. Primeira pergunta aqui para os teus friends. O primeiro a responder é quem ganha logo. Quem responde primeiro é o certo. Se vocês estivessem no stream do Tiago Vsky e trouxessem informações para dentro do jogo que não me davam essa regra. Meta Gaming. Mas o quê? Muito bem, Martim a responder primeiro. Por isso, um ponto para o Martim. O S Paula continua com zero. Vamos agora à segunda pergunta, para ver se vocês sabem. Fiquem-me duas safe zones aqui na cidade. Não há safe zones. Concordas, Paula? Epá, não. Pois, diz lá, então, aí, qual é a safe zones? O hospital e a polícia. É negativo, não há safe zones aqui na cidade. Estas regras. Pois, Martim dois, aula zero. Vamos dar aqui uma vantagem agora ao Paula, para lhe fazer uma perguntinha, para ver se ele sabe, se ele não souber depois estudidos. Oh, Martim, está bem? Ok, ok. Bem, oh, senhora Paula Delgado, o que é que significa RDM? Repita, repita. O que é que significa RDM? É quando atropelou-se alguém de propósito. O que é que é RDM, Martim? É tipo matar, sem motivo isso. Exatamente, random deadmatch. Para atropelar alguém de propósito, é VDM, está bem, Paula? Posto eliminado, mas tens um prémio. Uma viagem a pé até lá em baixo. Vá lá, vá lá. Está bem. Martim, anda cá. Temos dois Martins para o final. Venham para aqui os dois, encostem-se aqui. Agora bem, isto é, os dois Martins, por isso. Olha, espera aí, espera aí. Eu vou chamar um Martim e o outro vou chamar de Soares. Soares aqui à esquerda e Martim à direita. E há toda a gente que me chama de Soares. Mais vale. São os dois Martins, por isso. Cinco perguntinhas, já sabem. Neste momento é o primeiro a acertar cinco. Eu já vi que vocês são bons. Primeiro a acertar cinco perguntas, vou fazer para ir umas dez ou mais, depende se eu preciso. Primeiro a acertar cinco ganha, está bem? Está bem, oh, Tiago. Se eu ganhar depois, posso dar uma louca no teu bambu? Aqui não é cidade, pode. Não. Na outra não tens idade para aquilo. Não, tipo, tu conduz. Não tens idade para ir ao lado, aquilo é de adrenalina. Não é nada. Vai, estão prontos? Isso agora é perguntas de tudo. Quem é que foi o primeiro rei de Portugal? Estão fãs e ricos. Isto foi muito... Foi empatado. Foi empatado. Não, não, não vou considerar nada a esta. Tudo bem. Então, qual é a capital de Portugal? Lisboa. Lisboa. Tudo bem, ali o Soares foi mais rápido agora. Tem que ser rápido. Se tivesse nascido há cinco anos atrás, que idade tinham hoje? Cinco. Cinco. Mas voares mais rápido. 2-0 para o Soares. Martim, então, tens que essa para e alambra. Estás nervoso, Martim? Estou, estou. Estou também, ai meu Deus. É que o prémio, sabem quanto é que é? Não. Estou aqui a olhar para o meu banco, vou acertar o dinheiro. Se tiver quanto dinheiro tenho. Tenho 656 mil, vai ser 247 mil. Fixo. É pouco? Não, é bem bom. É bom, já, já é bom. Pronto, então. Está 2-0. Perdão, se tens alguma? Tenho uma, top, meu. Olha. Vocês têm que caminhar esta, hein? Ok. No fim, eu quero que vocês digam quem é a pessoa. Hum? Ouçam, ouçam. Chegou uma pessoa à vossa veira, um bulto, muito escuro. Um bulto. E disse assim. Olá, meu filho. Tu és meu filho, mas eu não sou teu pai. Quem é? É padrasto. Não. Não, não. É Jesus. Não. Não. É mãe. Mas eu não sei o que ele tá. Pois. Olha, um portiago. Ok, continua de género, né? Exatamente. Nós, embora, a terceira pergunta, o que é que é... Não ouvi bem. Já vi. O que é que é metagaming? É utilizar o informatório dos tipos de stream snipers. Pois, aqui o Soares está mais rápido, 3x. Espera aí, que idade é que tens, ou Soares? 11. E tu, Martinho? 13. Tudo bem. 11 e 13, senhor. Como vocês são bons à matemática? Sim. O que é que é? 9.099 mais um. 9.070. 10.1. Martinho a ganhar aqui um pontinho. Sim, senhor. Temos aqui 3x1. Com uma saudade, muito obrigado. Nem um segundo. Muito obrigado, meu menino. Grande anónimo também, um zero livre. Com uma saudade, 56. Cá puta. Quase 4, quase 5 anos. Vai bem, meu menino. Vai bem. Muito obrigado, Ruben. Grande abraço, meu. Ora bem. Vamos para outra pergunta. Está 3x1 neste momento para o Soares. Boa vantagem. É o primeiro a chegar a 5? Exatamente. Olha, tens alguém a dar-te stream snipe. Opa, dá bom. Regras difíceis. Regras difíceis. Estás a ouvir aí a moto? Vamos ter que dar aquele slay. Tem uma jogada aqui à volta. Regras difíceis. É quando alguém vos mata. Vocês vão para o hospital. Não se podem lembrar de nada do que tinha acontecido que levou à vossa morte. É na LR. Chama-se New Life Rule. Ok. Muito bem. Tudo bem. Vocês dois. Mais rápido a responder. Só para orientar aqui para saber o que é que vocês fazem aqui na cidade. Qual é o vosso estado civil? Solteiro. Está a me embalar tudo. Estou a ver difícil aqui para vos passar. Vamos ter que ir para outro tipo de perguntas. De que cor? Estão a ouvir bem? Sim. De que cor? É que eram as mangas do coleto. O coleto não tem manga. Não acabei. Martim, vais perder um ponto. Passar já à frente. Então porquê? Eu não acabei a resposta. Passas para dois pontos. Não podes interromper até o final, não é? Então nem acabei. Ok. Qual é o mês? Quais? Não. Quantos meses é que tem? 28 dias. Todos. Sim, senhor Martim. 2-2 neste momento. Está vinha isso. Vocês são pessoas que ligam a superstições, não? O quê? Substições. Imagina, sexta-feira 13, sabes que é dia do azar, não aumento. Sim, sim. Sim, sim. Pronto, imagina que a passagem da ano, calhava numa sexta-feira 13. Vocês fechavam na mesma ou nem por isso? Sim. Eu fechava. Não, não vejo tchau, porque dava azar. Ah. Mas também não ia calhar, acho. Porquê? E a passagem ainda é na dia 31. Então a resposta é? Não, 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 porque a passagem ainda é na dia 31. Não é dia 13. 3-2. O Soares. Para difícil, esta, não é? É que fala, está a 4-2, se há 2, pronto, vai. Você jogou uma, Cardoso? Eu sou eu. Obrigado, Asa, é a responsabilidade de ti próprio. Não, 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 eu posso dizer, mas sem valer. Não, não, não. Não, não. Cardoso, isla uma. Asa, siga, siga, 26 mozinhos. Muito obrigado, Asa, muito. Não posso saudar a minha vez, mas não conseguem fazer. Imagina, olha esta, imaginem. Eu apanhei-vos ali à beira do motel e repetei-vos para fazer reféns. Sim. Fui para a loja e vocês estavam lá a fazer de meus reféns. Sim. O que eu fiz, é permitido ou não? É. É. Porquê? Porque, tipo, aqui há espaços públicos, mas se tu fizeres lá, onde é que desiste? Na loja, se fizeres no motel, é um bocado mal, porque é um espaço público e tens toda a gente a ver, mas se pedires para ele entrar no carro e para, e para, e para, e para levar Mas eu disse que arraptei. Se não tivés motivo, não. Não, não podes arraptar nenhuma pessoa em espaços públicos. Exatamente, então eu acertei. Pois, pronto, vocês disseram todos que sim. Eu disse que não, eu agora corrigi, disse que não. Ah, pois, mas isto não é dizer que sim e depois corrigir. Um, dois, vai, vamos lá finalizar isto, está, dois, três, dois, por isso, esta é para ver se algum de vocês já me acompanham muito tempo, qual é que foi o meu primeiro carro? Bom, é verdade. Um, dois, 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 dois. Ah, já bateste. Não, não, que li, pá. Obrigado, Bruno, outro, difícil. é fácil não é que eu faço anos e quando carlos 28 de agosto e imba e hoje é uma mais fácil que a idade que eu tenho 31 e qual é a tua resposta martin martin e não sei não sei era 30 28 eu fui mais perto aí vamos embora qual é a capital de francia por isso o senhor 42 o martin se ele acerta mais uma já foste martin e depois vão em que é martin assim na escola e o martin tu és o soares e martin eu não sei matemática história geografia e educação física eu ia tomar disse aqui e tu não seste capital terça mais rápido toma difícil Qual é a capital do Egito é oi em três segundos dois um bom ou isso não sei não sei mas aí eu tô vendo aqui eu sei não sei o que quer dizer e faz perguntas a educação física é um bocado complicado qual é a capital de luxemburgo a holanda a amsterdão e não recebe os países baixos não sei o capital de luxemburgo o capital australia e aí ó te amo agora quando eu disse isto podias para cá eu acho que combinava não vai olha última eu acho que aqui o soares vai se safar imaginem que vocês dois vão numa corrida e ultrapassam o menos que está em segundo lugar em que lugar é que vocês ficam segundos eu consegui Tiago conseguiram os dois pois foi foi ó mido eu já eu já ia já sabia o que é que ias perguntar mas eu não queria perder um ponto entende e então e o que é que faz um burro ao sol e ai eu sabia e eu tô a ver um monte deles a sombra e e pois é e ai eu já não sei o que é que eu posso só dizer a mim mas tipo que não vai levar para nada talvez para os próximos e lá ah tens 10 peixes no aquário 5 morrem fugados quantos é que sobra nós vamos pincar e exatamente háWAI gente que caia nessa pois tens 10 pasteurés numa árvore venha um caçador dá um tiro mata um quantos agora ficam 9 não algumas respostas não ficamo 0 porque as outras pô ho 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 movie ou 나중에 agora já abó a rep Königão mas tenho alguma resposta agora é essa P recommend a rep understand o que é que faz a mais um que ele dá algo não é uma galinha viva é um que o de algodão não não vamos fazer essa pergunta porque é que pesa mais um quilo de madeira um quilo de algodão doce tenho os dois um que eu e o senhor se faz ganhou Martim tava com pouco ânimo pá eu faço qual é o teu off posso escrever aí pode pode tem dois ovos e tem dois ovos muita gente se engana Oi já podia ter ido trocar-me tá feitinho que esteja aí dos anos 45.000 parabéns aos dois já Oh meu Deus forte estranho Obrigado Tiago consegues mudar a sua bola Para onde é na Marcos brigadão Finalmente cheguei ao meu milhão